O Fortaleza é melhor que o Bolívar. Isso. O Fortaleza é mais time que o Bolívar. Vamos lá, gurizada. As coisas mais importantes que o Baldasso disse durante o dia é hora dos cortes do Baldasso. Antes eu quero saber se tu tá tomando multa de trânsito. Eu dependo de dirigir. Tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Sabe que tu não tá perdendo carteira? Imagina tu ter a carteira suspensa, hein? O que que tu faz? Sem poder dirigir. Tua vida pessoal, profissional, como é que ficaria? Calma. Vamos ver como é que tá isso? SOS multas. Nesse WhatsApp que tá aqui na tela. Conversa com a SOS multas, tá? Porque eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão dizer o tamanho do problema que tá acontecendo e vão te conduzir pra solução do problema. SOS multas agora nesse WhatsApp. E vão pros cortes. Não, e ó, cara, como é que permitem jogar na altitude? Como é que permitem jogar na altitude? Sério, gente, nós estamos falando, os caras passam mal, ânsia, tem que mudar toda a alimentação, precisa de dois dias a mais pra se recuperar depois, tem que fazer a loucura de ir no dia do jogo, voltar no dia do jogo pra não passar mal. Gente, como é que a Comebol permite isso? Como é que isso não foi proibido ainda? Isso altera a condição atlética. Nem atlética altera a condição em qualquer um. Como é que permitem isso, cara? Não se luta sempre por tudo que altera a condição desportiva de uma partida? Aí os caras querem comparar, ah, paudácio, mas quem vai jogar contra o juventude no frio e não tá acostumado é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, sentir frio é uma coisa. Sentir frio, calor é uma coisa, velho. Pode ter gente um pouquinho mais adaptada ao frio, gente um pouquinho mais adaptada ao calor. A outra coisa, tu não conseguir respirar direito. Isso devia ser proibido, velho. Deve ser proibido. Para a reflexão de todos vocês, eu vou dar minha opinião. O Fortaleza é melhor que o Bolívar. Isso. O Fortaleza é mais time que o Bolívar. Tá baldaço. E daí? Em primeiro lugar, eu quero saber se vocês concordam com isso ou não. Eu tenho convicção disso. O time do Fortaleza é melhor time que o Bolívar. E eu não estou dizendo aqui que o Bolívar é um time ruim. É um bom time. Mas é inferior ao Inter. O Fortaleza é melhor que o Bolívar. Eu estou colocando essa reflexão para vários pontos. Para a gente ficar atento. Eu sei que são competições diferentes. Eu sei que na Libertadores é um mata-mata. Tem um outro adendo. Esse confronto contra o Fortaleza vai ser dentro do Beira Rio, dentro da nossa casa. Com a tranquilidade das nossas referências, do nosso estádio, coisa e tal. E o jogo contra o Bolívar, ao menos o primeiro, é na altitude. Tem mais um dificultador além do adversário. Tudo isso é verdade. Mas eu quero fixar essa opinião justamente para que haja a reflexão de que nós não podemos ir de qualquer maneira contra o Fortaleza. Esse Fortaleza vem de uma saranda que deu em cima do Santos na última rodada. É um bom time com um ótimo treinador. Um time que vai fazer uma campanha média no Campeonato Brasileiro, mas média para cima. Daqui a pouco até Vaga Libertadores consegue como já conseguiu. O Fortaleza é melhor que o Bolívar. Não nos desatentemos por completo deste confronto contra o Fortaleza. O planejamento do Inter teve que mudar. Se o Inter tivesse melhor no Brasileiro, se o Inter tivesse confirmado uma vitória, um empate contra o Botafogo no último final de semana, eu não tenho dúvida nenhuma e eu não discordaria que teria que colocar todo o time em reserva contra o Fortaleza no sábado. Mas não é o caso. Nós temos uma situação periclitante no Campeonato Brasileiro com uma proximidade assustadora da zona de rebaixamento. Então nós vamos ter que botar em campo o que nós pudermos colocar. E o que nós pudermos colocar não sou eu que vou definir. É o departamento médico e o departamento físico do Internacional. A gente sabe de antemão, e eu disse aqui antes, caras como o Arangues, o Alan Patrick, o Ener Valencia. Esses caras eu entendo que não joguem. Mas por que o Maurício não vai jogar? O Maurício não tem condições de jogar a partida do sábado e jogar depois na terça-feira? O Johnny não jogou a última do Brasileiro? Estava suspenso? Não pode jogar sábado e depois na terça-feira? O Rochê tem que jogar. O goleiro pode jogar tudo em todo lugar. O goleiro não tem desgaste. O Bustos, que é uma usina física. O René. Por que o René não pode jogar? O Vitão. Por que o Vitão não pode jogar? O Wanderson. Que passou de preguiça boa parte do ano. Por que o Wanderson não pode jogar? Né? Aí tu junta esses. Tu bota mais o Pedro Henrique. Tu bota o Bruno Henrique. Na zaga tu bota o Nico Hernandes. Deu. Já tem um time. Um time misto. Mas um time bom. Competitivo. Se tu botar só o time reserva, tu não tem um time competitivo. Mudou o planejamento, gurizada. Campeonato Brasileiro nós temos na sequência três jogos em meio a confrontos contra o Bolívar. É o Fortaleza em casa, é o Flamengo fora e é o Goiás fora. Nós vamos com um time reserva nesses três jogos? Nós vamos perder os três. E aí nós vamos estar na zona do rebaixamento. E zona de rebaixamento para time grande é areia movediça. Tu pisa no barro e acha que o problema é só ter pisado no barro. Não. O barro te puxa para baixo. Pela pressão de um time grande estar ali. O Fortaleza é melhor do que o Bolívar. Então, fiquemos atentos ao Fortaleza.